Vamos ver também uma coisa interessante, companheiros, que é o seguinte, a gente tem imagens de algumas atividades do PCO aí, dos companheiros dos Comitês de Luta também, deste fim de semana, olha só, os companheiros do Comitê de Luta de São Paulo estiveram na Avenida Paulista, fazendo aí a panfletagem, tem companheiros do PT, companheiros do PCO, fazendo a panfletagem com os materiais, tanto do PT quanto do PCO. E aí tem também os companheiros de Piracicaba, eles foram ali num bairro popular em Piracicaba, conversaram com os companheiros, distribuíram material, fizeram aí uma campanha, muito legal o trabalho aí dos companheiros. Se você quer formar algum comitê de luta, quer participar de alguma dessas atividades, como é que o pessoal faz, Uriel? Uriel, não sei se você está falando. Eu estava no mudo aqui. Bom, para participar é muito simples, companheiros, basta entrar em contato com qualquer militante do PCO que você conheça, com qualquer número também, de telefone do PCO, pode entrar em contato diretamente comigo e com o Chico, que a gente ajuda a organizar aí os comitês de luta, toda essa atividade, e a gente te chama para as reuniões, tanto de um comitê de luta que já existe, que você pode participar, quanto também, se você mora em algum lugar muito distante, difícil de você se locomover para chegar em alguma capital, alguma coisa assim, você pode formar um comitê de luta no seu bairro, na sua escola, na sua universidade, na sua categoria, e claro, com todo o nosso apoio. Inclusive, todo sábado, isso é uma reunião aberta para todos participarem, tem a plenária dos comitês de luta, todo sábado, às 15 horas, logo antes da análise política da semana, a gente faz uma plenária com membros dos comitês de todo o Brasil e de fora do Brasil também, logicamente, que tem comitês fora do Brasil também, então, participe da plenária dos comitês de luta, todo sábado, às 15 horas, para debater justamente isso, tirar suas dúvidas, acompanhar como que está indo a formação de comitês de luta em todos os lugares. Não é verdade, Uriel? Exato, companheiros. A plenária é justamente para todo mundo aprender como formar o seu comitê, se preparar aí para a guerra, né? A guerra em defesa do PCO, a guerra em defesa da candidatura do Lula, Lula presidente, etc. É isso aí. Tem comitê de luta fora do Brasil, Tati? Tem, tem o comitê de luta Boston, que se alguém estiver fora do Brasil, aqui nos Estados Unidos, por essa região, pode também entrar em contato comigo. É isso aí. Tem também na Europa, tem em todos os lugares. Tem na Europa, tem em Nova York. O negócio é muito, o negócio está em toda parte, né? Quem que vai segurar a gente agora?